A Luz das Nações, Luz das Nações, há alunos, eu sei que há de ver, a luz que ilumina, Luz das Nações, Luz das Nações. Boa tarde, cá estamos para mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje viemos acompanhar o 16º Congresso Anual da Remar, uma instituição evangélica que rema a favor das pessoas sem problemas com álcool, toxicodependências ou qualquer outra dificuldade que as leve a procurar um sentido para as suas vidas. No caso deste Congresso, o tema escolhido foi Frutos de Lábios. Fique connosco, conheça melhor esta instituição e que frutos são estes que podem levar os seus lábios também a dar, graças a Deus. A Remar está realmente há 21 anos em Portugal, desenvolvendo um trabalho não só na área da toxicodependência, do sem-abrigo, mas enfim, prestando ajuda e sendo uma porta aberta a todo o tipo de pessoa necessitada. Acolhemos não só, como eu disse, toxicodependentes, sem-abrigos, prestamos apoio também a várias famílias carenciadas e durante algum tempo também tivemos vários jovens connosco, jovens de famílias de risco, que muitas das vezes eram encaminhados por uma Comissão de Proteção de Menores, Instituto de Ressurção Social e que estavam durante algum tempo aos cuidados da Remar. Hoje são menos essas crianças que estão connosco. A realidade também vai sendo outra e cada vez vai sendo pessoas mais sem-abrigo que recorrem aos centros da Remar. Com que objetivo é que vocês têm realizado conferências como estas? Basicamente o objetivo é dar a conhecer o trabalho que a Remar faz aqui em Portugal e ao mesmo tempo tratar de trazer uma mensagem do Evangelho, uma mensagem de esperança, de vida, não só às pessoas que fazem parte desta associação, senão à sociedade em geral. Quantos centros da Remar é que existem em Portugal e espalhados por que regiões? Nós estamos espalhados de norte a sul do país, estamos em 23 cidades. Temos quintas de primeira fase em pontos estratégicos do país e depois já casas de segunda e terceira fase, casas de reinserção. Paralelamente a isso temos também várias lojas, que são formas que nós temos de engrear fundos para poder suportar todo o Ministério, que também estão espalhados por todas essas cidades, onde nós vendemos desde rouba, calçado, eletrodomésticos, coisas em segunda mão. E também hoje já vamos vendendo vários artigos novos, que nós, pelo facto de hoje estarmos em 64 países, temos a facilidade de fazer chegar artigos que muitas das vezes não são conhecidos no mercado nacional e dessa forma também encontrar um vazio que muitas das vezes existe e também conseguirmos angrear esses fundos dos quais nós tanto necessitamos para pôr esta obra a funcionar. O tema escolhido foi fruto de lábios, porquê? Fruto de lábios, porque basicamente, hoje em dia na sociedade, cada vez mais através dos meios da comunicação social, a palavra continua a ser o único elo de comunicação. Frutos de lábios, porquê? Porque entendemos que fomos gerados pela palavra de Deus, ou seja, foi através da palavra que a terra foi criada, que o homem foi criado, e porque também é através daquilo que podemos emanar pelos nossos lábios, pela nossa boca, que podemos louvar a Deus, adorar-lhe, orar-lhe, pregar a palavra, um fruto de lábios, trazer uma palavra profética à nação, basicamente comunicar a obra que Deus tem feito em cada pessoa nesta associação e também desde a questão do corpo do Messias. Fruto de lábios e do testemunho da Remar, foi há cerca de 15 anos que a Carla conseguiu encontrar o caminho para sair da toxicodependência e hoje é uma das colaboradoras desta instituição, inclusivamente faz parte do grupo do Louvor. Carla, o que é que, que circunstâncias é que a trouxeram até esta instituição? Bem, como todos nós aqui, foi a necessidade realmente de me libertar do problema que tinha. E a Remar abriu umas portas e entrei, conheci o Deus verdadeiro, que entrou naquele vazio que eu tinha. As pessoas, inicialmente, quando vêm até a Remar, são encaminhadas para as quintas de primeira fase. Há, inicialmente, feito um trabalho a nível de restauro natural, porque as pessoas vêm completamente destroçadas, muitas das vezes já perderam todos os hábitos de vida, necessitam-me, todas as vezes, de readquirir novamente esses hábitos. Depois há sempre a componente espiritual, há que preencher um vazio, que muitas vezes fica. Há que dar a conhecer realmente que há uma outra forma de vida. E que, acima de tudo, que há alguém que diz isto, que é real, que é um Deus vivo e que nos pode ajudar nas nossas dificuldades, sabendo que vamos continuar a passar essas dificuldades, esses problemas, mas que sempre vamos ter um amigo, fiel, que vai estar aí, a quem podemos pedir ajuda e que sempre está disposto a nos escorrer. As pessoas, muitas das vezes, depois de passarem pela Remar, infelizmente, muitos conseguem-se reintegrar e continuam, muitas das vezes, a estar em comunhão connosco, vêm até aos cultos, estão connosco, porque sentem essa falta e tem sido realmente um renovo para as vidas deles poderem realmente continuar-se a encontrar connosco, a reunir-nos nos dias de culto e tem sido, no fundo, um apoio muito grande que essas pessoas têm tido. Foi na cruz do Calvário que Jesus levou todos os nossos pecados. sobre si. Por isso, com ousadia podemos anunciar, como o apóstolo Paulo, que não nos envergonhamos do Evangelho, pois ele tem poder para salvar e libertar também a sua vida. Este foi o desafio que serviu também como pano de fundo para este 16º Congresso da Remar, esta instituição evangélica que continua a remar com Cristo ao leme a favor da vida. Se quiser conhecer mais sobre esta e outras missões, não hesitem em contactar-nos através dos telefones e endereços que estão em rodapé logo à noite. Voltamos, entretanto, a estar consigo também na rádio, desta vez, na Antena 1, para mais um Luz das Nações, às 22h45. Então até lá, se Deus quiser.